Olá, esse aqui é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia. Eu sou a Márcia Tiburi e convido vocês a se inscreverem no canal e acionarem as notificações para que vocês possam receber os nossos vídeos todas as semanas com assuntos relacionados à filosofia nas suas mais diversas expressões e áreas. Bom, hoje nosso assunto é politização. Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre a presença do tema da politização no nosso discurso ou na nossa discursividade da vida cotidiana, nessa discursividade do senso comum. E para falar sobre isso, eu gostaria de lembrar, por exemplo, que no nosso dia a dia nós nos acostumamos com uma admoestação. Várias pessoas acabam dizendo umas para as outras, você está politizando tudo, ah, que mania de politizar tudo. Então, eu gostaria de analisar com vocês a presença dessa expressão politização no nosso dia a dia, porque a politização tem também um significado, um significado mais complexo, que não diz respeito, portanto, apenas a essa intimidação, essa crítica, essa admoestação que as pessoas fazem umas às outras, mas a politização, ela pode ter também um significado bastante positivo e interessante. Então, eu quero analisar isso com vocês. Pois bem, para entender o que é a politização, talvez seja interessante começar analisando a palavra política. Política é uma palavra que os gregos utilizavam, então, para designar a estrutura, a condição mesma da forma da convivência das pessoas dentro de um local que os gregos chamavam de polis. A polis era a cidade-estado, a gente pode dizer, então, a estrutura organizada com um estado propriamente dito, ou seja, com leis específicas, com poderes estabelecidos, com governo e com uma determinada população, uma população, então, que é composta daqueles indivíduos que são os sujeitos que nasceram, os corpos que nasceram nesse determinado local e que possuem, portanto, a condição de seres pertencentes. Os gregos chamavam essas pessoas de políticos, eram os cidadãos, aqueles que tinham o direito de fazer o exercício da política por oposição, por exemplo, o exercício da presença e da pertença nesse local por oposição, por exemplo, aos estrangeiros. Hoje, a condição estrangeira, não é só hoje, a condição estrangeira sempre foi um problema político, mas hoje é um problema ainda mais grave considerando que nós atravessamos, nesse momento histórico, nós habitamos um tempo histórico no qual a imigração e a colonização que resultou também em novos fluxos, novas condições de imigração estão, então, presentes. Bom, mas essa é uma questão que depois a gente pode elaborar melhor. Há toda uma discussão que envolve o direito, que envolve a filosofia, que envolve a ética e a política, a sociologia em torno do tema da imigração. Outra hora a gente faz um vídeo especificamente sobre isso. Agora, eu gostaria de analisar com vocês, então, essa palavra política, considerando que a política, para os gregos, ela diz respeito, então, a essa condição do ser humano, esse ser humano que convive com os outros e que é caracterizado na sua própria forma de existir por essa condição que eles chamarão, então, de política. Então, é como se os seres humanos não pudessem ser outra coisa do que políticos. Ou, mesmo que eles sejam outras coisas, mesmo que possamos colocar outras características para definir o que é o ser humano, uma característica absolutamente essencial, talvez a única que não possa ser retirada do ser humano, é justamente essa de que ele é um ser político. Então, se a gente vai ao Aristóteles, por exemplo, autor de um dos livros seminais da história da política, que se chama, aliás, Política, no seu livro da Política, Aristóteles fala desse que zoon logikon, é o animal que possui logos, o animal que possui a capacidade, então, de pensar, de raciocinar e de expressar e de articular o seu pensamento através da linguagem, esse animal, o zoon, de onde vem zoologia, aliás, então, esse animal que é o zoon logikon, que possui o logos, esse animal, ele também é um animal político. A condição de ser de pensamento é a mesma condição do ser político, por quê? Porque a articulação entre esses animais se dá justamente através dessa competência dialógica, dessa competência linguística antes de ser dialógica, uma competência que é dialógica e que faz o ser humano entrar em contato com o outro ser humano e é nesse contato, esse contato, o exercício desse contato que é a política. A política é o exercício da linguagem que os seres humanos podem fazer entre eles. Então, necessariamente, na perspectiva aristotélica e da história que advém desse momento, dessa textualidade, o ser humano é um animal político. Nesse caso, quando a gente diz para alguém você está politizando tudo, você está politizando demais, talvez a gente queira dizer para a pessoa que ela poderia encarar um determinado fato, um determinado acontecimento, sem esperar que aquele acontecimento fosse político. Mas, se nós fazemos isso com alguém, se nós propomos a pessoa que ela despolitize, nós estamos, na verdade, exigindo dela que ela tenha uma postura de negação do caráter político inevitável, que é inevitável a qualquer acontecimento. Então, nós podemos dizer que tudo é político num certo sentido, não num sentido absoluto, mas que tudo aquilo que os seres humanos colocam no campo da linguagem e colocam em exercício, colocam na troca, tudo aquilo que nós tomamos como uma questão e colocamos para discutir com o outro, tudo isso, na verdade, está sendo politizado porque sempre que há exercício de linguagem, há uma politização. Ao mesmo tempo, como os seres humanos são seres de linguagem, todas as nossas atividades implicam linguagem, é difícil a gente dizer que existe alguma coisa que está fora da linguagem, onde há produção de linguagem, há política. Então, nos nossos estudos, na forma como nós estudamos, no conteúdo daquilo que estudamos, na estrutura das instituições que comandam, por exemplo, o que as pessoas vão estudar ou deixar de estudar, a política já está ali. Também num outro sentido, quando a gente pega esse exemplo, fica interessante analisar, porque também nesse sentido, a política é aquilo que diz respeito a jogos de poder. E, nesse caso, uma definição de política que nós podemos utilizar é essa da política como contexto do poder, jogo do poder, ambiente de exercício de relações de poder, relações de poder, que serão relações também de dominação, relações de controle, relações, inclusive, muitas vezes, relações que passam pela violência. Então, é difícil a gente tirar a política da cena. E, quando, então, voltando ao assunto, quando a gente admoesta alguém dizendo que você não deveria ser tão político, ou não deveria politizar as coisas, a gente como que pede à pessoa que ela finja que não há política. Por que isso também? Porque nós temos desejo, muitas vezes, que algumas questões possam pertencer ao campo do neutro. E, então, esse é um desejo, porque o campo do neutro, que é um campo ilusório, é um campo onde nós podemos nos sentir mais confortáveis em relação ao quê? mais confortáveis no exercício dos nossos próprios privilégios. Então, o que significa politizar nesse contexto? Significa trazer à tona também os jogos de poder que estão sendo ocultados, jogos de poder que implicam, por exemplo, privilégios, opressões, que implicam humilhações, que implicam, enfim, as mais diversas formas de violência, violência física, violência simbólica, violência econômica, violência epistemológica e assim por diante. Então, para responder a essa pergunta, o que é a politização, a gente pode dizer que a politização é o ato linguístico, seja simbólico, seja físico, através do qual nós tornamos evidente e conhecido o conteúdo político dos acontecimentos, dos objetos, conteúdos que, por sua vez, conteúdos políticos que, por sua vez, costumam ser ocultados pelos jogos de poder exercidos para manutenção do próprio poder. Então, é impossível não politizar sem despolitizar. Quando a gente não politiza, na verdade, a gente continua mantendo, fazendo a manutenção dos jogos de poder que servem para ocultar justamente os jogos de poder. Ou seja, aqueles que politizam são aqueles que se recusam a manter as aparências de antipolítica, despolitização ou formas que negam a política e que precisam ser evidenciadas para que nós não sejamos justamente vítimas dos jogos de poder que são lançados sobre as nossas costas diariamente. as pessoas que foram marcadas, por exemplo, como minorias políticas sofrem isso todo o tempo. Então, politizar o gênero, por exemplo, isso implica trazer à tona o circuito do poder da dominação, da opressão que envolve o gênero, o gênero das pessoas, se elas são homens, mulheres, cis, trans e assim por diante. A mesma coisa vale para a questão racial denunciar o racismo é uma forma de politizar a questão da raça. Ser racista, por sua vez, é uma forma de ocultar o jogo de poder que está em cena na produção de uma fala ou de uma atitude racista. Então, a politização que é criticada por algumas pessoas nada mais é do que uma evidenciação, do que a abertura de uma compreensão, a abertura de uma cortina de fumaça que a própria ação, entre aspas, despolitizada, visava sustentar. Então, vamos considerar que a politização é sempre fundamental, que ela precisa acontecer, que é natural que ela aconteça quando nós buscamos a verdade, que não politizar implica despolitizar, ou seja, negar o conteúdo político de todas as coisas que estão inseridas em jogos de poder pelo fato de que são coisas, objetos, acontecimentos, enfim, me refiro a objetos também como objetos do conhecimento que são parte de relações humanas, relações intersubjetivas, relações interinstitucionais, relações entre indivíduos e instituições, relações entre indivíduos uns com os outros, que são todas relações sempre que implicam hierarquias, que implicam hierarquias, claro, que podem ou não ser superadas, que podem ou não ser desmontadas, mas isso também implica uma politização, inclusive o gesto de sair das relações de poder implica, de tentar sair, de tentar superar as relações de poder, implica também que a gente possa justamente fazer a politização. Então, a politização ela é fundamental para que haja justiça epistemológica nas nossas vidas. Bom, esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje, tem mil questões que vocês podem lançar a partir desses elementos que eu trouxe aqui e eu vou aguardar as perguntas de vocês com o objetivo também de fazer vídeos que possam responder as perguntas que vocês trazem. Muito obrigada por estarem inscritos no canal e sigamos em frente que o conhecimento é infinito e precisamos continuar construindo essa possibilidade de abrir mais e mais caminhos para o conhecimento. Um grande beijo e até breve!